Olha, continuam a entrar as notificações. Não, como vai? Não me enxas. Mas é que eu estava a mexer aqui, sem querer, para pôr o número de pessoas a dar e carreguei sem querer. Não me enxas, Bruno. Não me enxas. Não carregas sem querer. Não me enxas, não me enxas. Não me enxas, não me enxas. Já? Já? Tenho muita sede. Não tenho o pleno. Nós vamos lá buscar. Pode ser os nomes. Boa tarde outra vez, amores. Agora a culpa foi minha. Está bem, riquezas? Desculpem. Tirei saída da página. Até disse-me palabrou. Para sempre. Pronto, meus amores. Nós já vamos dizer. Referência 24, referência pestanas para pedirem. Estamos a apontar. Vamos lá. Vou trocar. Próximo vestido. 12,5 euros. Up, up, up. Tirei a gente para aqui. As 1.100 que cá estávamos. Estamos aqui também nós à vossa espera. Vamos lá, minhas riquezas. Já dá para comentar no YouTube também. Estavam comendo tudo para criança. Ai, Manoel, não pode dizer. Hã? Há patos. Não, tinha muitos pedidos. Estavam comendo-se. Muitos. Estavam comendo os vestidos. Hã? Só há? Sim. Como assim? Estavam comendo o meu pedido. Há patos. Estavam 100,90. Quantos é que vieram? 8. Só um pacote. Desta. Seguro não tinha mais. Quando eu me pedi um pacote, só um pacote. Eu só não pedi só um. Não, porque é que não tivesse. É porque não tinha mais. Um mínimo dois. Estranho. 14,90. A Alexandra. Meus amores, o Bruno vai dizer quem ficou com o meu vestido. Sobraram quantos? 4. Do meu? Hoje eram 8. Deste aqui também? Não, estou a dizer deste. Tem 4. Só tenho 4 vestidos dos meus, tamanhos SM. Quem quiser pedir o meu vestido é referência 24, 12,50 euros. Eu já volto. Quem quiser as pestañas, pede também. Está bem? Mas sim, um beijinho, meu amor. Obrigada. Já podem comentar no YouTube. Está bem, Riqueza? Já está direitinho. As pestañas, peçam por favor. Está bem? Já estou a pedir. Isabel Teixeira está a pedir a 22 preto. Não sei se estás a ver. É preciso ver tudo. Está sempre atento aos comentários. Pronto. Riqueza, já volto. Exatamente, Carlinha. Só com desmaquiante. Top, top, top. Meus amores. Eu já venho. Referência 87. Meus amores, houve um engano. A FN só me pôs um pacote. Isto normalmente trago 3. 5 pacotes. 4, 5 pacotes. Já só tenho 4 destes vestidos da referência 84. Que 4 é que eu tenho? Eu tenho 2Ls, 1S e 1M. Meus amores, quem quiser pedir a referência 87, eu tenho... 1S, 1M, 2Ls. 1SM, 1ML e 2LXL. Está bem? 1SM, 1ML, 1LXL. Referência 87. Já só tenho isto. Nem vale a pena estar aí vestido. Correto, meus amores? Portanto, nós, quem quiser pedir, por favor... Pediram muitas calças? Já pedi, tem. Não, pediram mais. Muitas mais calças. Pediram mais calças. Oh, Cláudia. Pediram muitas calças da referência 100? E no computador, antes de tudo? E eu vi no computador. Mas só tenho aqui uma apontada. E estas. Mas nós já vêssemos o resto. Já? Claro. Sim. Só 4, mas tinha muitos perdidos. Quantas calças foi quando eu estava a lancha? Não sei. Meus amores, quem pediu a referência 100, peça outra vez. Peço perdão. Está bem, meus amores? Isto, vão os lanchar, bem outros. E há esta quebra de informação que não pode ser. Vou ter que ver aqui como é que vou fazer isto. Referência 100. Quem não pediu, volta... Quem não ouviu o nome. Referência 100. 17,5 horas. Peça novamente. Está bem, meus amores? Referência 100, 17,5 horas, é a calcinha boca de sino que peça novamente. Está bem? O vestido 87 já não há? Não. Então agora, vamos te dar uma calça pantalona. Meus amores? Vamos abrir então o parênteses. Está bem, minhas riquezas? Vamos abrir o parênteses. Amores, a calça então da referência 14, a referência 14, é a calça que eu comecei o direto. Está bem? Havia umas senhoras que queriam pedir, a Idalina Carmanobro 100XL. Estás a ver? Sim, mas eu acho que eu já vi um pouco. Não, mas aqui nunca é não. Sim. Está? Meus amores, já está a Dona Isabel, já está, meus amores. Já está a Dona Idalina, já está. Referência 14, 10 euros. Peçam agora o vosso tamanho, que nós adaptamos aos tamanhos da calça. Está bem? E estão S, para vocês perceberem, esta calça em S, esta calça em S, dá XL, XXL. Estão S. Está bem? Portanto, peçam vocês o tamanho e nós adaptamos aqui. Pode ser 10 euros, referência 14. Quem viu o direto, eu comecei então com a calcinha assim, com uma t-shirt preta ou branca e com o kimono, camiseiro igual, está bem? Que é este. Está bem? Que é este. Do camiseiro ainda tenho duas unidades, um SM e um ML. É isso? Do camiseiro ainda tenho SM e ML. É isso? Isto também, o 16 tem dois S. Do, do, da referência 16 tenho dois SM, se alguém quiser pedir. E o conjunto foi assim. Foi calcinha com kimono e t-shirt, está bem? O kimono, vestido, isto é um vestidinho kimono. Isto é um vestido kimono, tem um preço de 15 euros, está bem? A referência 14 tem um preço de 10 euros. A referência 22, em branco ou em preto, tem um preço de 15 euros, está bem? Portanto, é assim o conjunto, minhas riquezas. Aumento aqui o kimono por cima. Quem quiser pedir, peça por favor, está bem? E a Esmeralda está a pedir o com o L, o seu ponto S. O que é? SM, sim. Olhem só. Olhem só. Fica assim. Foi assim que eu entrei no directo e foi a loucura, está bem? Desta referência ainda há alguma coisa? Da referência 93, meus amores, podem pedir também. Da referência 93, que é a camisinha do Tigre, 15 euros. Eu sei que houveram muitos, muitos pedidos. Eu vi. Peçam novamente, porque o Bruno só apanhou aqui 4. Está bem? Referência 93, 15 euros. É a reposição da camisinha que vocês tanto pediram. 15 euros está de volta, está bem? Quem quiser pedir, faz favor. 15 eurinhos, está bem? Vou trocar meus amores. Ui! Onde estão as minhas mil? Já estamos 700? Continuar a subir, por favor. Bora lá. Vamos lá. Partilhem, por favor. Identifiquem toda a gente. Porque é loucura. Ainda nem começou, nem bem a mãe, minha gente. Não é mesmo? E quer ver como eu estou a dizer, como eu provo aquilo que lhe digo, meus amores? Querem ver mesmo? Vamos lá provar, então. Uma pantalona. Uma pantalona. Que tem um preço. Este é azul. Só um bocadinho, amores, para eu ver as cores. Não ponho minhas coisas aqui. Já está tudo passado por aí. Já está tudo passado, não? Não. Falta aqui as cores das texantes. Não. Não, não pode estar. Esta texante tem mais cores. Tem verde, tem tudo. Então, não é que está. 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 Só um bocadinho, amores. Meus amores, um minutinho. Estou aqui a pôr a roupinha em ordem para vos mostrar. Um minutinho apenas. Está bem, riquezas? E já estamos a ver coisas lindas, riquezas. Vamos lá. Vamos continuar dentro dos mesmos tãos. E eu já volto àquela peça. Bem, meus amores. O próximo conjunto. O próximo conjunto. Tenham este shirt com o preço de 12,50 euros. Por que é que não estava passado? Não, não tem que estar. Não, traz para aqui as cores. É sempre uma coisa que vamos ver. Estou aqui. Motão. Não, não é uma boboga. Um estuolinho. Mas vou-me belezar. Salve, seja. Salve, seja. Salve, seja. Meus amores. O próximo look é um bochique. Muito chique, muito chique, muito chique. A calça. A calça. Tem o preço. Ouçam, por favor, meus amores. Que isto vai doar em alma. Tem o preço de 10 euros. Sim. 10 euros. A camisola tem o preço de 12,50 euros. Querem ver o que é que eu estou a falar? Não, trazinha. Já vamos dizer agora. Querem ver o que é que eu estou a falar? Eu vou dizer. Referência 30 do tamanho S ao 2XL em 3 cores disponíveis. Referência 33 do tamanho S ao 2XL em branco ou em preto. Minhas riquezas. 10 euros a minha calça, 12,50 euros a minha t-shirt, linha nova, saído para a loja, saído para os fornecedores, saído para os armazéns, ontem. 10 euros minhas riquezas, 12,50 euros. Quer mesmo perder isto? Vamos lá? Já, 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 já de seguida vamos vender os nossos conjuntos. Quem saiu que estávamos 1.200, perdeu-se pelo caminho e vai chorar a baba e ranho. Hoje, amanhã e segunda e terça é um direto para não perder. É para vocês atimarem a vida. É para vocês andarem a fazer de auriculares. Sair daqui é que não. Porque o que nós temos para mostrar... É só isto que eu vos digo. Alguma vez pensou na sua vida poder comprar peleção que está a sair para o mercado assim? A este preço? Alguma vez? Estou-lhe a dar esta oportunidade. Vamos lá comentar muito. Preciso de muitos dos vossos comentários. Estou a perder-vos do coração. Preciso de muitos dos vossos comentários. Eu nunca mais vi o João aqui. Não sei se ele está. Não entre um comentário sequer. Pois não? Corações. Não beijo estrelinhas. Nadinha desta vida. Eu dedico-me tanto, 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 tanto e vocês. Nadinha para mim? Nadinha? Não sobe, nem desce, nem roube, nada? Um comentáriozinho, por favor. Um coraçãozinho. A dizer a Ilana que vão, a Ilana que vão, a Ilana que vão, a Ilana que vão, a Ilana que bonita, a Ilana que feia. Por favor. Ou já desmaiou tudo. Vamos lá? O João não está. O João entrou no início. Eu acho que ele ainda não entrou. Já entrou o João? O João já ouvi. Entrou e saiu. Pois, não ouvi mais. Meus amores. O quê? O quê? Tem, tem. Preto e branco. Não estou a pedir. Não estou a pedir só de t-shirt. Meus amores, quem está a pedir a t-shirt tem que pôr a cor em referência, está bem? Nós já vamos dizer, Claudinha, está bem? A t-shirt tem a referência 33. Referência 33. Em branco ou em preto. E a calcinha tem a referência 30. Tem que poder, quem não puser. A referência cor e tamanho, nós não validamos. Passamos à frente. A cor 30 tem a cor 1, que é preta. A cor 2, que é a branca. E a cor 3, que é a castanha, meus amores. É assim uma coisa. Boa tarde, Palmeirinha. Liga-me, ligo. E a cor 3, que é camel beige. É os tons. Pronto, lá está isto. Com branco, meus amores. É de bradar aos céus. Preparem os corações. Preparem o mesmo. Preparem o mesmo. Eu já venho. Agora, ouçam, por favor. Quem ficou com as pestanas, quem ficou com as referências e quem não ouvir o nome, peço, por favor, que voltem a comentar. Peço, por favor, que voltem a comentar, está bem? Nós vamos dizer, infelizmente, nós não controlamos o Facebook, não controlamos as redes sociais, não somos nós que mandamos. Peço que comentem novamente. Olha, não ouvi o meu nome, quero a referência XY. Insistam, está bem? Está bem? Sampaio, queres dizer a lá, que há alguma coisa? Também queres dizer alguma coisa com o jovem? Vamos lá. Boa tarde. Queres que eu diga alguma coisa ou algumas coisas? Já foi. Já foi baixo? Não, pois já foi. O que é que queres que eu diga? O que é que vocês querem ouvir de mim? Nada, não é? Não, eu quero que digas o que é que vem aí. O que é que vem aí? Onde é que queres que eu comece? Não sei, pelo início. Pelo início. O que é que já foi? Ah, já foi mostrado com o judinho da calça camel, a boca de sino com aquela camisa fantástica. Já, mas os senhores não viram bem a camisa cálpa. Não viram? Não viram? Não viram? Não viram? Já temos stock, hein? Sim, a XML XL está. Tem isto também, depois de tirar. Tudo lindo. Domingas Áreas. Não sei se fiquei com o blusa referência 22 e o vestido referência 24. Não faço a mínima ideia. Apenham-me aqui, ora não. Ai, que porreiro isto. Aparece aqui do Facebook e do YouTube. Aparece aqui o ícone do Facebook atrás do nome e aparece o ícone do YouTube atrás do nome também. Agora, queres que eu mostre o quê? Até não sei o que é que ela mostrou. Mas só vos tenho a dizer que temos imensas pantalonas. Ai, estão aqui. Temos imensas pantalonas, padrões fantásticos. É uma calça, a pantalona é uma calça super, super confortável e super chique. Chique ao mesmo tempo. Depende depois da peça que vocês vão colocar por cima, não é? Se colocarem uma t-shirtzinha e uma sapatilha fica um look muito mais descontraído. Mas depois se colocarem uma blusa e um... Vamos lá subir estes números, exatamente. Colocarem uma blusa para cima e depois um sapatinho para baixo fica um look muito mais clássico, não é? Portanto, é super versátil e super... Ah, era esta calça que ela está a falar, mas já mostraste, hein? Já mostraste este look? Hã? Mas ainda não viram bem. Mas vocês viram bem esta calça. Ela abriu aqui ligeiramente no fundo. Ele ainda conjugou com esta camisa. E agora espera não estar a mostrar e depois não termos mais, não é? Esperem bem. Pouquinhas. Mas ainda há, portanto aproveitem. Lindíssimo. Este é dos meus looks preferidos. E o primeiro look, ainda há alguma coisa? Pois. Espetacular, não é? Ó. A minha sogra aqui já quer levar a blusa para alguém. Parem bem aqui no tecido. Não sei se vocês conseguem perceber. Espetacular, lindíssimo. Super elegante. Homem do lado com a mulher. Já não apanhei. Catarina, boa tarde, Sr. Raul. Raul Sol, o senhor está no céu. Homem, lado a lado com a mulher. E os comentários fogem. Exatamente, tem que ser, não é? Estamos todos ao mesmo. O Vicente já está a chamar por mim. Ora bem, então, Bruno. E agora para dizer o que é que ficou, quem ficou com o quê. Até já. Meus amores, com os camisirinhos, Maria Paixão Lopes Marques, Fátima Sola, Marlene Pinheiro e Esmeralda Estrela. Já não tenho mais, está bem? Escusam de pedir. Calma, as texertezinhas em preto. Já não tenho mais. Escusam de pedir. Isabel Teixeira, Jorge de Caradag, Fernanda Fonseca, Carla Simões, Domingues Ares e Inês Sousa Goubeia são moleiro, está bem? Acabaram os texertos em preto. Sobraram em branco. Apontamos também, são moleiro, para além dos que eu disse. Podem continuar a pedir. Com as tunicazinhas, Cláudia Rocha, Fernanda Fonseca. Podem continuar a pedir também. As calcinhas 100, também tenho a ponteia da Lina Carmen Nobre e Cláudia Rocha. Com os camisirinhos em tigresse, tenho Bruna Almeida, Cris Nogueira, Elizabeth Sousa, Linda Fernandes Nobre, Clara Costa, Ana Alves, Telmo Oliveira, Elizabeth Sousa. Com os vestidinhos que já... Inês Brandão, Linda Fernandes Nobre, Zim Mateus Machado, Gracinda Silva, Liliana Correia, Susana Mourinho, Sandra Oliveira, Lucinda Fernandes, Rosa Salete, Almeida Martins, Fátima Hilário. Com os vestidinhos em rosa nuda, apontamos também. Ida Lina Carmen Nobre, Ana Bela Lourenço, Ana Alves, Quina Marta, Domingues Aires, Jorge de Caradag, Ofélia Gomes Betancur, Maria Anjo Ribeiro. Ida 24, Sobram, ajudem-me, please. Da referência 24, podem pedir, quem não ouviu o nome, sobram-me 4 os tamanhinhos SM, está bem? Agora, os vestidinhos verde. Mano Melo, Joana Costa, Margarida Dias, Armanda Gonçalves, Diana Correia, Susana Mourinho, Joana Costa e Tereza Pereira. E acabaram, certo? Não sobrou nenhum. Portanto, meus amores, atentas agora ao próximo look. A pantalona tem a referência 30 e a descerta referência 30 e 3, está bem? Atentas ao próximo look. As pestaninhas no valor de 14,90€ apontámos. As pestaninhas de 14,90€, Carla Gomes Ice, Marlene Pinheiro, Sónia Branco, Idalina Carmen Nobre, Ruto Souza, Georgette Caradag, Sandra Cristina Martins, Sida Lina da Silva, Mornita Mornita, Lourdes Brito, Sara Pissarra, Ana Coelho, Ema Martins Lourenço. Quem não ouviu o nome das pestanas, peça agora, por favor, o paquete de 3 pares, 14,90€ com caneta e pinça. Com as calcinhas ainda, as pantalonas, que fazem conjunto, está bem? Para além de todas as que tínhamos que esgotaram, as que vêm por encomenda são Daniela Proêncio, Prudêncio, Cláudia Abreu, Leica Tavares, Zí Mateus Machado, Maria Alberta Felgueiras, Liliana Correia, Iliana Moreira, Georgette Caradag, Marlene Pinheiro, Ana Maria Domingues, Graça Almeida, Isabel Pinto, Marlene Carvalho, Lídia Carneiro, Sofia Geraldes, Ana Maria Pereira e Diolinda Lopes. Quem não ouviu o nome, nem nesta chamada, nem na anterior, peça as pantalonazinhas, está bem? Basta dizer pantalonas e o tamanho. Pronto, querida Isabel, é porque nós não vimos, está bem? Por isso é que eu digo os nomes, para agora você não ouvir, poder pedir, está bem? Pronto. Pronto. Que linda, não é? Que linda esta t-shirt Que linda Preta ou branca As duas lindas, 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 lindas Que dói, preta ou branca Referência 33 12,50 euros Meus amores Referência 33 12,50 euros E olhem quem ficou com a calcinha em cama Olhem só Este estouro com uma sandalinha no pé Meu Deus Referência 33 Lindo, lindo, Julieta 12,50 euros Igual as calças XL Qual delas na linha desta calça? Não Da anterior tenho Vera Alexandre pode não ter entrado Mas Eu tenho mais modelos A 12,50 euros Eu tenho mais modelos, pode não ter entrado Por isso eu passo a vida a dizer assim Repitam, repitam, ponham repetido Por favor 111 o que é Eu não percebi, amor E por isso eu vos digo Repitam, repitam comentários Repitam comentários, amores Porque eu quero vender-vos, não é? Mesmo Referência 33 Do tamanho S, M, L, X, L, L, X, L, 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 X, L Não pode estar sempre a acontecer isto Hoje está sempre a olhar para trás e dizer isto Não me tem passas à frente e avisas-me só a mim Uma vez, por favor Hoje está aqui Bem, meus amores, volto a dizer Referência 33 Quinta tem então a preta Que é a que eu estou a vestir A branca Que é esta A branca Que é esta Ou a beige Que é esta Está bem? Ou a beige Que é esta Que é os beige Que vai buscar os douradinhos Está bem? A calcinha é de 10 euros E tem os tamanhos Cláudia M, L, X, L, L, X M, L, X, L, 2, X A calcinha pedem M, L, X, L, 2, X Referência 30 10 euros apenas M, L, X, L, 2, X Referência 30 10 euros apenas Na cor preta Que é o que eu estou a vestir Na cor branca Que é o fundo branco Ou na cor beige Que é o fundo beige 10 euros até acabar Quem tem a sorte de ficar tem Quem não tem chora Está bem? Aqui é mesmo Para pedirem o mais rápido Referência 30 10 euros M, L, X, L, 2, X M, L, X, L, 2, X Eu estou com a M, L E ela está larguinha Está bem? M, L, X, L, 2, X Ainda não me falei 15 euros, moçada 15 euros M, L, X, L, 2, X Digitei então A preta Que é a que eu estou a vestir Que a preta tem tons de beige Chega-me uma preta na mão Um branquinha, por favor A beige com camel E a branca Está bem? O João desapareceu daqui, amiguetes A branquinha A branquinha A branquinha Vamos ser mais sérios João Bendeiro Como é? Vem só dizer boa tarde E saia Olhem a preta Meus amores A preta faz então Estes apontamentos Beijo ao lado da Lila Boa tarde Faz estes apontamentos Pretos com beijo Estão a ver? Portanto, fica bem Com a tchete preta Ou com a tchete branca Está bem? Liquezas 10 euros apenas É poder até numa beira amanhã Porque a 10 euros Meus amores Até eu aproveito Tem ali um bom xerria delas Portanto, podem pedir Está bem? O ML dá para esse, Eduarda Pode pedir o ML Está bem? Eu estou com o ML Ela está bem Mas com a mão elástica Dá para esse Garanto-lhe que dá mesmo Porque eu tenho meninas Aqui de S Está bem? Portanto, quem quiser Ó, Tânia Sem dúvida Vamos lá chamar para o João Como é? Vamos ver mais sérios João Carreira Então, mas como é? Entre-se assim Não se liga mais nenhuma amiga? Envia para todo mundo, Karina Um beijinho para si Envia-se para todo mundo Portanto, meus amores Vamos lá Puxar assim as orelhas Porque quando eu não estou lá Ele está-me sempre a puxar as orelhas Está-me sempre a dizer Onde é que está a Holanda Onde é que está a Holanda É verdade ou não é? Para ser chateino Puxar-lhe as orelhas Cláudia Abreu Nós já vamos pedir A referência de 16 também Mas eu só consigo arranjar Se fizerem pacotes Portanto, se não Se não vender Todos os tamanhos Eu não vou conseguir arranjar Está bem? Fica já o aviso Está bem? Para fazerem o conjuntinho Está bem, meus amores? Chega um vestidinho rosa E a fita métrica Para ver quanto é que me é De um SM Se alguém quiser Está ali um ML Dos meus Está ali o meu ML Ou está com a etiqueta Ou está com a etiqueta Ora bem É o SM Deixa eu ver Meninas O rosinha em SM Paulinho O SM tem 54 de cava a cava a cava Vai, meus amores? Vai, meus amores A minha referência 10 euros 10 euros Pretinha É o XL2XL A dona Aida XLXXL Pesa o XXL Está bem? Porque isto é estica Já é larga Porque é pantalona Por isso o tamanho 2 Dá para 3 Está bem? Graça ao meio da vestida SM Vestido preto e branco XXL tenho Vestido preto e branco XXL tenho Tenho um vestido Cinza Não é bem preto Tenho um vestidinho cinza Que é o que eu vou mostrar Este vestido é de 17,5 Acho eu Exatamente São os fluidos compridos E tenho assim Se quiser tenho XXL ou mais Está bem? E se quiser Eu já vou mostrar Está bem, meus amores? Bem, minhas riquezas Vou trocar Mariana Mariana, nós estamos a ver Está bem? 10 euros Se Isabel Vou ver se os mostro hoje, amor 35 euros de uma loucura É incrível Mesmo Mesmo, mesmo ano São todos a 35 Estão num preço muito, muito bom Acreditem, meus amores Estão num preço muito, muito bom Porque eles são muito, 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 muito bons Falar nisso Onde é que está o meu, ah? Onde é que está o meu berda? O meu berda Eres tu que está comendo O que eu disse? Estou num berda Disse é para mim, não é? Olha que eu fico a lixo hoje O meu fato treino Olha, eles são demais Põe tudo para venda Estão a pedir a 30 Vocês estão a ver, não é? Já foi para onde eu sou Bem, meus amorzinhos 10 euros a calcinha Diz-me o que é que eu tenho, por favor, Cláudia Da cor preta que é a minha Da cor preta que é a minha O que é que eu tenho? Ainda temos os dois tamanhos Ainda há MLXL2X Da cor preta Paulo Marta, nós já vamos mostrar XL2X da cor preta Ainda tenho os dois tamanhos MLXL2X da cor preta Da cor branca Ainda temos também os dois tamanhos Também ainda tenho MLXL2X E da Bejo? E da Bejo? Só temos duas ML e uma XL2X Da Bejo só tenho duas ML e uma XL2X Está bem? Peçam direitinho, por favor Marina, já vimos o kit Peçam direitinho Só há mesmo E há muitas ou poucas de cada? Há poucas Pouquinhas de cada Portanto, quem quiser pedir Pede consciente Há pouquinhas de cada 10 euros Está bem? O M, qual é o número? É o M, amor Qual é o número? Porque eu visto camisolas O 12 ou 14 Karina, o 12 ou 14 Isso é de criança Não é de adulto Se for de adulto Não é de 12 ou 14, amor Isso é de adulto É de criança Bem, vamos continuar então Minhas riquezas E vamos continuar agora Com algo que eu estou Muito, muito entusiasmada E muito apaixonada MLXL2X Depois mais baixinho Um bocadinho Que vai não é assim Na cor Top Ou na cor Ganga Senhoras Meus amores Minhas mais fortes E minhas mais magrinhas Até aos pés É uma coisa Do outro mundo Camiseirinho Ganga Ou em top As duas cores São incríveis mesmo O preço Meus amores Estão preparadas Estão sentadas Meus amores Recebido Recebido Anda cá Bruninha Anda cá Amor O Bruno O Bruno Seu daqui Para lá Já tem saudadinhas Minhas Ah Sofia Um beijinho Amor Ouçam bem Olhem Mesta cor Minhas riquezas Olhem Mesta cor Olhem Mesta cor Que eu quero que vocês vejam É uma prece cinza Mas ela é um top É uma coisa Olhem bem Sabem qual é o preço Deste vestido Meus amores Da referência 58 ML XL 2X Tem de ser em miel 1214 tem de ser em miel Ok A senhora que estava A me dizer 1214 tem de ser em miel Não me gostei de nada Sabem qual é o preço Da referência 58 Estão sentadinhas Ganga até aos pés Estão sentadinhas ou não 17 euros e 50 cêntimos Em ganga Ou em tope 17 euros e 50 cêntimos Ganga já sabemos Que toda a gente adora Eu vou vestir o tope Para ver como é que fica A t-shirt é referência 30 É referência 30 Dona Georgette Está bem? Referência 33 A t-shirt é referência 33 Olhem-me esta beleza Olhem-me isto Vale a pena? Não vale? Está na mão Digam lá Se não vale a pena Está na mão Todos os dias Digam-me lá Venham-me Meus amores Parou Estou aqui Eu ponho não a incomodar E ligam-me na mesma Isto é incrível Isto é incrível Meus amores Eu já venho Bora lá Então meninas Boa tarde a todas Nós ainda estamos a colar As pezinhas Mas entretanto Eu vou já dizendo estas Com a t-shirtzinha Sandra Neto E Emília Cardoso O vestidinho para Ana Margarida Santos A calcinha Camila A calcinha Camila ainda Para Giorgete Caradaga E as camisinhas Para Fernanda Rocha Moreira E Idolina Carmen Nobra Com as t-shirts em branco Ficam ainda Tânia Abreua Liliana Caridade E Tânia Silva Liliana Caridade Liliana Caridade tem que mandar mensagem privada Agora senão não pode ficar com as pecinhas Nós aqui funcionamos com mensagens imediatas Ficou também Julieta Santos Giorgete Caradaga E Eliana Moreira Com a t-shirtzinha em branco É maravilhosa meninas Ainda estamos a colar Aguardem só um bocadinho Que eu vou já dizer mais nomes Com a t-shirt Ficam ainda também Olga Silva Monteiro E Alice Sacramento Olá Tereza Um beijinho Beijinho Sandra Beijo-te mesmo Thelma Ela beijo-te muito bem Ah ok O tamanhinho Obrigada Ana Paula Duarte Com as t-shirts Ficam ainda também Marina Conceição Carla Silvestre E Palmira Gomes Com as t-shirtzinhas Com a t-shirt branca Ficam ainda Diana Marques Ivone Lázaro E Fernanda Pereira Já está tudo colado As t-shirts Quem pediu Quem pediu as t-shirtzinhas Em preto Referência 33 Por favor que volte a dizer Está bem Dos nomes que eu não disse Com a calça Preta e branca Ficam Cidalina da Silva Leica Tabar Silvia Teles Maria Silva E Marta Moreira Que é esta meninas Com a calcinha Beijinha Ficam Cidalina da Silva Fernanda Pereira Ibono Lázaro Tânia Silva Maria dos Anjos Ribeiro Fernanda Fonseca Bia Alves E Alice Sacramento E com a preta Com a camelzinha Ficam Vera Alexandra Ramos Giorgette Caradag Silvia Teles De Olinda Lopes Inês Brandão E Fátima Peixoto Se alguém pediu E não ouviu o nome Da calcinha Que volta a dizer Novamente Da branca e preta Já só temos 1ml Desculpem 2ml E 2 3XL2X Da branca com preto Da branca com beijinho Temos 2ml E uma XL2X Apenas E da preta com beijinho Que era a que a Holanda estava Temos 3ml E 3XL2X Por favor Voltem a pedir novamente Já vamos falar delas Já estão a pedir Muitas 33 pretas A t-shirt Sim Muitas Eu sei que ouvi A t-shirtzinha meninas Nós vamos apontar Novamente Já vimos cá dizer Os nomes Está bem? Vimos já Bem meus amorzinhos Minhas riquezas Bem meus amorzinhos Amigues também Querem uma t-shirt Pois? Os comentários Têm que entrar Peçam outra vez Por favor Desculpem Mas peçam outra vez Por favor A Karina Freitas Pediu uma de cada cor Em tamanho Amiel Já estão a pedir Aqui a Armanda Gonçalves Mas olha então Meus amores Vejam esta beleza Meus amores Compridinho Olhem que coisa mais linda Minhas riquezas Preço Imbatível mesmo Verdade 17,50 euros 17,50 euros Meus amores E a camiseta E o vestidinho Em ganga 17,50 euros Ganga 17,50 euros Em tope Podem começar a pedir ML XL2X ML XL2X 17,50 euros Reparem bem Que coisa mais linda Miloquinha Obrigada Meu amor Reparem bem Que coisa mais linda Olhem que top Que fica este vestido Está bem meus amores 17,50 euros É lindo É lindo não é Eu acho um espetáculo Sinceramente Muito fofinho mesmo Vamos lá partilhar O João não aparece Estão a ver Ele diz que está a ver o direto Não está a ver Se ele estivesse a ver o direto Ele estava a ouvir Nós o chamarmos por ele Toma Vou logo Rolhar com ele Estou a vestir o ML Andréinha ML XL2X Em ganga Ou em tope Eles apertam até baixo Está bem Eu quis pôr assim Com uma mulezinha Porque gosto muito De ver assim Uma mule Com o vestido E os vestidinhos compridos De ganga Oh Dulce Não um beijo Não sou eu que não beijo Dulce Não entre amor Não entre Não sou eu que não beijo Há aqui pedidos Eu não tenho Não sei mais o que fazer Amor Olha a Eliana Mora Alguém me ajude Eu não sei Vocês têm que pedir muito Têm que comentar muito Estou sempre a dizer Não, não Não está bloqueado Não, não está Mato nada Marília Pois é Ofélia 58 17,5 euros Tem que escrever 58 Em ganga ML XL2X 58 Em tope ML XL2X Está bem Ora Mimi Magalhães O que é que está a dizer A minha mãe Tinha assim Um vestido Com 28 anos Pois ela agora Tem 92 E a moda Não passa É verdade 17,5 euros A Elisa Teixeira Está a dizer que Duas calças pretas Do tamanho maior Não disseram o nome Quem? Elisa Teixeira Passa outra vez A pedir A tcherta é preta Não é branca A Eliana Moreira É preta E não é branca Ouviram? Sim Preta e é Estão a pedir tanto Eu vi 33 a pedirem Riquezas minhas Vamos lá então Estávamos 1200 Vamos lá Riquezas Vamos lá Que eu vou mostrar As sortimamas Cuidado Bruno onde foi Que já está Está aqui Estão para a ver Referência 58 Meus amores Referência 58 Não Sandra Pimenta Não está bloqueada Estou a vê-la Referência 58 Está bem? Não fazemos a cobrança Dona Armanda Meu amor Desculpe Mas não Está bem riqueza Aqui não Referência 58 Ainda é? Tens que ver no computador Vão ter que ser Os dois a ver no computador Não confio Que estão lá não Não confio Mas não dá Porque não dá Os comentários estão a entrar E uma vai vendo E outra vai vendo Calça tamanho 40 A preta e branca Tem que pôr a referência Meu amor A Dona Isabel Duarte Meu amor Estou a vê-la agora Com a primeira vez Eu estou a dizer As meninas Que vocês estão a pedir Elas dizem Que os comentários Que não entrem ali Acreditem que é mais revoltante Para mim Que eu comece as pessoas A visse embora A ver se ir embora Por não ouvirem os nomes Dados eu estou aqui A pedir Ninguém me liga nenhuma É muito chato Para mim meninas Fico mais triste eu Não é? Vejo os números abaixados Já os mil e duzentas Esta confusão De eu vi Não vi Vi Não vi Beijo Meninas eu não tenho culpa Riquezas Por favor Repitam os comentários Juntem-se umas às outras Por favor Um beijo Está bem?